Qual é a avaliação que o Grupo Ação faz do mercado de distribuição no Brasil e na América Latina em 2013? O impacto do dólar pesou nos negócios? Eu diria que não. Eu diria que o mercado absorveu a variação de dólar. Os países como Colômbia e Brasil, que tiveram uma variação mais acentuada do dólar em relação às suas moedas, que é o mercado mais livre, menos controlado, tipo a Argentina, onde o dólar existe, dois tipos de dólar. Nós tivemos um mercado super normal e esse mercado está dentro das expectativas que nós tínhamos de crescimento. Nós projetamos um crescimento em torno de 30%, 32% para a América Latina, para o nosso negócio, e está se realizando. Um pouco mais em alguns países, um pouco menos em outros, mas cremos que o budget será alcançado. O que mudou foi um pouco a forma pelo qual os clientes estão adquirindo. Tanto no mercado privado como no mercado de governo, o cliente não está mais comprando produto, ele está comprando solução. E cada vez mais ele quer uma solução com garantia de funcionamento e de desempenho dentro das expectativas dele. Então ele exige uma prova de conceito, ele exige um SLA que atenda o que ele espera, ou um ROI, um retorno ao investimento especificado. O mercado está ficando altamente profissional, principalmente se tratando das grandes leads, das grandes oportunidades. Agora o mercado está comprador, sim. Quer dizer, e a gente tem na área de compras governamentais, já que nós estamos em um evento de governo, um segundo semestre, quer dizer, um terceiro trimestre, quarto trimestre chegando aí. O senhor acredita que as compras governamentais vão se aquecer nesse período? Sempre o ano que precede a eleição é um ano quente, vamos dizer assim, em compras. Mas, muitas vezes, recuperando uma demanda reprimida de orçamento de outros anos. Normalmente, o ano da eleição é um ano onde há uma repressão maior de gastos, no sentido de que os budgets não estão mais no mesmo tamanho de disponibilidade dos anos anteriores. Eu sempre digo que o ano de eleição e o primeiro ano de governo não são os melhores, mas os dois anos intermediários são os melhores. E 2013 é, para o Brasil, um ano intermediário, e, consequentemente, o governo está realizando, em termos de tecnologia, os seus investimentos. E isso vai gerar muitos benefícios para a sociedade, para o cidadão, e vai pesar sempre, a nível de eleição pública, os benefícios dessas tecnologias e inovações. Nessa questão de inovação, a gente percebe o mercado querendo comprar software como serviço. O senhor mesmo colocou que hoje o cliente quer fazer prova de conceito, quer comprar uma solução. Mudou, definitivamente, a maneira de comprar hardware? Ninguém mais quer ter um parque próprio de hardware? Eu não diria, eu não sou muito radical dizer que houve essa mudança. Essa mudança vai ser muito lenta. Até quando também nós falávamos de outsourcing, que no início dos anos 2000 foi uma velocidade muito grande, se achava que ia acabar toda a venda de produtos e todo mundo ia trabalhar com outsourcing. Não é verdade. Eu acredito que muitos projetos de outsourcing voltaram para insurce, como muitos projetos que forem para nuvem, não vão se adaptar em nuvem, vão voltar. Então, eu acredito que existem hoje muitas modalidades de se ter produtos, seja adquirindo produto, alugando produto, usando esse produto compartilhado, etc. Só estamos mudando as formas de aquisição. Elas estão cada vez mais criativas e numerosas. Mas tudo é uma questão do quanto o produto, o custo daquele produto é impactante para aquela solução. Qual é a avaliação que o senhor faz do segundo fórum sul-americano de líderes de TI de governo? Para nós, tanto a nível de conteúdo quanto a nível de presença, nos superou as expectativas. Foi muito bom. cremos que esse ano nós tivemos um público mais selecionado, mais afim de conhecer realmente o que se estava fazendo e como essas tecnologias vão chegar socialmente ao cidadão. Eu acho que nós perseguimos em todos os países onde fazemos esse fórum, da Argentina até a Colômbia, passando por Chile, Uruguai e brevemente Peru e Equador. Nós acreditamos que esse objetivo de perseguir, de tentar mostrar à sociedade e ao cidadão os benefícios que todos os órgãos e empresas públicas têm feito em prol de uma qualidade melhor de vida, está tendo um impacto e uma receptividade muito boa.